Com a vida insana que a gente leva hoje, eu cheguei à conclusão que o que a gente mais precisa é a deseducação de práticas insustentáveis, aquelas que a pequenam todo o nosso potencial. E eu hoje tive o prazer de ver um grande mestre de deseducação de práticas insustentáveis, que é o professor Hermógenes, através desse documentário sobre a vida e a obra e o legado desse ser humano sensacional. Então eu quero prescrever para todos vocês, assistir esse filme, para que você veja o tanto de possibilidades que a gente tem todo dia na vida da gente, a partir de dentro da gente, e às vezes a gente esquece. Então, namastê e boa diversão.